Meus filhos dos irmãos e irmãs, eu não quero aqui dar uma aula de uma teologia para vocês, porque até então vocês que são formados, vocês que são endoturados, mestrados, para chamar sobre a vida de Maria, porque nós crescemos na Escola de Maria, nós aprendemos com Maria e por Maria, nós aprendemos dentro da nossa caramquese, como os nossos apóstolos nos ensinaram, talvez pela fé nos ensinaram a amar. Foi o nosso primeiro passo, na fé, na igreja de aprender, amar a Nossa Senhora, porque leva a ver o Salvador, leva a ver Jesus, aquele Invertador que veio para libertar todo mundo. Então hoje, nesta noite de graça, em que o Espírito Santo vai passo a passo a amar, Maria, esposa do Espírito Santo, foi hoje o Criador do espaço para a minha vida. E nesta noite, nós queremos agradecer a Maria, por esse dom tão precioso, por essa coragem de mulher, por essa coragem de mãe, que desce o projeto de Deus. Falar de Maria, é sem dúvida alguma, falar em um dos maiores ínfones da escola da humanidade. Nós sabemos que ela foi uma mulher de fé, uma mulher de determinação, um exemplo para cada um de nós. E a igreja, em sua santa sabedoria, deve formar o mesmo marido, especial a essa revolução na vida, para nos chamar a pessoa, nós dos teus. Qual o papel de Maria, na igreja e na nossa vida? Qual o papel desta mulher, tão querida por Deus, na minha vida e na vida de cada um de vocês? Então nós queremos, não aqui, buscar resposta para esse mistério tudo, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus tem o impulso de Deus, que Deus tem o impulso de Deus, contra a humanidade. eu lembro aqui o jogo de hoje quando estão morando escondidos, faz esse momento que há 36 anos 15, não estou me perguntando vocês não, mas eu penso que é assim marcam um momento ou é na escola ou é na casa de uma amiga na praça, marcam um ponto para se encontrar Deus também marcou este encontro que Maria conheceu um encontro entre Deus e a humanidade que esse encontro se deu no divino com a criatura que o criador se encontra com a criatura e nela realiza maravilhas nela realiza a obra de Deus e nela de gerar e a de Deus mas como acontece isso? se eu não conheço como é algum pergunta para mim não porque é como é a palavra de Deus e aí o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do abismo de comunidade que indica a gerada do Filho de Deus a sombra do Espírito Santo que eu não sei se você já gostou de estar na missão como a gente está consagrando no altar de que ele coloca o Espírito Santo que ele inclina para que a sombra cubra o tom que está no altar e aí o tom que está no altar e a quem todo se pode agora cabe do povo de Cristo a sombra do Espírito Santo pôs ou sua sombra sobre Maria e nela foi gerada o velho divino o velho divino se piscar pela ação do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo então por que vamos amar esta mulher que Deus amou o velho divino por que não ter essa emoção na Maria se Deus olhou o velho para ela se Deus escolheu para ser a mãe do velho divino por que agora desprezar este homem por que agora você aqui tem Jesus mas Maria fica lá fora eu não quero nada não é mas fica lá fora fora o filho escuta a esposa dizer isso com a sua mãe que vai gostar porque muita gente nos pergunta por que essa emoção se Jesus é o salvador sim nós sabemos que Jesus é o salvador quando o anjo anunciou a Maria que foi que disse que é a serenha salvadora do mundo nela seria gerado o salvador o imperador portanto a Maria que é aquela terra feita e a serenha de Deus voltou e nasceu aí nós dizemos vamos para a terra santa para o Jesus ali por que terra santa por que porque Jesus pisou aí muitos vão lá para a estética e começam a entender fazer propaganda a terra santa é Jerusalém ora se Jerusalém nós é chamada de terra santa e agora esta mulher que gerou o santo de Jerusalém nós não expressamos se Jerusalém é uma terra santa e o reino de Maria que gerou Jesus é o que? não é santo? Jerusalém é uma obra isso nos deixa indignar como a gente nos indica a nossa devoção a nossa devoção a Maria não é nenhuma idolatria a luz das coisas do mundo que nós tratamos e percebemos mas amar a Maria respeitada esta mulher não é bom mas Deus acusa para atingir a nossa igreja porque atingir o amor da igreja atingir o nome da igreja a gente foi santo que Jesus fez tomar a santo que gerou santo que saiu a exalém que eu lembro aqui do diálogo de Jesus de Deus na filística de Deus quando eu te dialogava com a serpente que enganou a plantel prestibição de Deus disse a serpente porém ele está entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência na mulher ora Deus disse que tem tuas descendências a serpente e a mulher Deus disse porém ele está entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência da mulher qual é sua descendência qual é nossa descendência a da serpente ou a mulher perceba qual é nossa descendência a mulher por que a nossa descendência é da mulher porque nós temos Maria como mãe como mãe da igreja como mãe da humanidade toquei ou tem Maria como mãe pertence a descendência da serpente não é descendência da mulher então se a gente pode estudar a vida deixando menos um curso de biologia mas não capaz de tomar cada vez mais março não foi tão conhecida não mas povo que ela estava dela ou ser espírita para a gente acreditar e marcar de mais não existe Jesus sem Maria não existe Maria também sem Jesus bom, mas você, eu creio em Deus eu creio em Jesus, mas na mãe dele não, eu vou vir para minha casa, para minha festa mas a família é uma cobra não quero saber que é que não faça isso você com sua sogra diz, eu quero marido mas na sala, olha tem muita coisa que faz isso também, né que desse peça só mas para o fim diz, e ouro que escuta as pessoas dizem isso, que vai gostar sabe que Jesus gosta de tantas, bastante cultas e falam mais bem de Maria e dizendo, Maria é uma círculha, ora tudo, sim, é a ela é uma círculha, mas sim não ela é muito cuidada porque nela está o Espírito Santo ao ponto que chegar na casa de Isabel a criança se conhecer com a igreja Isabel, a santa e o Espírito Santo também estando a minha procurada como posso dizer diz, Maria não é simples não é é óbvio é especial ela é construída na mão de Deus para que o plano de salvação seja o Cristo então por que não amare porque não amare está com Deus não é dizer que ela é a nossa salvadora que ela veio para nos libertar que ela veio para trazer salvação que nos libertar dessa forma do pecado ela veio para trazer para nós o santo do o velho que foi gerado pela santo o Espírito Santo como nós acabamos de ouvir a sombra pousou sobre ela e ela foi gerada o velho é ou é ou é santo é simples você quer dizer que é uma mulher é uma mulher mas que ela tem um papel especial tudo na inveja tudo é bem para Deus por isso que eu amo e eu tenho muitos testemunhos que eu alcancei sobre a graça sobre a decisão de nossa escola a nossa emoção a ela não é uma coisa de toda a nossa emoção a Maria é uma coisa muito bonita porque ela nos ensina qual é a lição de Maria nos apontar o caminho é a caminha do rosto gravar-nos apontando onde é Deus servir obedecendo a nossa vida que eu sou de minha irmã o salmista disse hoje ao lado do filho está ela vestida de mar na nossa irmã ao chegar no céu dia para a nossa irmã encontrar ela vestida de rainha ao lado do filho para a tristeza de muitos que despreza esta mulher ao chegar grande de Deus vê ela vestida de rainha aí vamos ver olha lá onde está amém se adoro de rainha ao lado do filho a vossa direita se encontra a rainha com brecha superdente de oito portanto meus filhos e nós este oito este dia dedicado a nossa história de mar esta mulher que vem um tempo difícil de guerra de sofrimento desceu do céu para dizer a três crianças a três e três crianças para rezar para rezar para que os outros se envolverem para que a paz cheia a minha gente ter esse santo a oração dos santos maria só ela nunca pediu para ser adorada tudo que ela faz é a morrer de Jesus tudo que ela faz para dizer o caminho ao Senhor o caminho a Jesus para o Filho é a Ele que posso estir o bem de ser é a Ele que posso estir e servir o que Ele vai levar a Deus que eu abenço a pôr do a remissão do prazer e a paz é Ele que se deve ser e é com ela que nós vamos caminhar porque caminhando com ela nós não se teremos sem ela por isso hoje nós temos muito que agradecer agradecer pelo seu sinto pela sua coragem pela sua determinação que também tem o que fizer dizer eis a que disseram faça em mim a vontade de Deus e Deus realizou nela as barbeiras depois da criação do Senhor fez a liberdade que santo é o Senhor que bonito a nossa igreja do reino que bonito a nossa igreja ter essa devoção na grande não é igreja óbvia é uma igreja que tem é para desorientar porque a mãe se preocupa mais a mãe se preocupa mais com os filhos está mais atenta com essa minha atitude maravilhosa estar atenta nas nossas necessidades com as cheiras do 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 vamos agradecer a Nossa Senhora nos Espíritos que que não deixe nunca sair de caminha e nunca nos deixe deixar a nossa igreja eu sinto hoje a dor de muitas pessoas que nos chamam mais na vida que nos chamam mais esta mulher de mãe de companheira que vire as costas para ela muitas pessoas às vezes é obrigada para fazer isso e vire as costas para nós vamos agradecer a Deus por nos dar esta mulher como para nós possamos o dia encontrar com pessoas ao lado do que com o pai e amém a ser bem vindo para a vida eterna e a história e eu porque está mãe está o filho e o filho está também todo nosso Senhor privado nos abençoe nos encoraje dentro dessa nossa missão dentro desse mundo cheio de turbulências de tempestade tantas coisas difíceis que ela nos ensina com esse novo e fato a oração e a oração para Deus é na oração que nós encontramos Deus por isso que ela nos ensina por isso que ela pede as igrejas lembra essa mensagem para que todos se convida através de nós que nosso Senhor é o vencedor sempre focado ao de nós pela nossa paróquia e pelo nosso prazer nos conseguirem para que nunca deixemos de servir ao Senhor com ele é com ele que nós vamos servir ao Senhor não se é com ele porque ele tem e ele está vela e ele está vela a se sim